Eu dei recentemente uma aula falando sobre concepções de Deus para os cristãos, muçulmanos e reencarnacionistas, e eu citei aqui que Allah, na tradição muçulmana, na tradição do Al-Quran, do Al-Qurão, tem 99 atributos, que muitas vezes são contraditórios entre si. Allah é o grande poder. Aliás, islam quer dizer subordinação, submissão a Allah, a Deus.